Decisão do segundo turno do Campeonato Estadual 2011. A torcida fez a festa com fogos, com faixas e muito mais. Formaram para a foto oficial, todos juntos, mostrando a paz antes do começo da partida. E o jogo começa. E o primeiro bom momento do jogo foi da raposa. Elvis cobrou falta pela direita, obrigou ao goleiro Marcelo Galvão a fazer uma grande defesa. A zaga da raposa falhou. Selico pegou a sobra, deblou dois zagueiros, bateu forte de direita, quase marcou o primeiro gol do galo. O campinense dá o troque e vem no contra-ataque com Thiago Andrade. Ele invade a área, chuta, Marcelo Galvão defende com firmeza. A raposa tem falta a seu favor. Jonatas bate no ângulo, Marcelo defende para escanteio. O 13 tem uma falta na intermediária. Ferreira vai para a cobrança. Ele bate com maestria no canto esquerdo de Pantera. Fazendo um golaço, abrindo o marcador no amigão. Agora 13 e 1, campinense 0. Após o gol sofrido, o campinense vê o ataque. Thiago recebe pelo meio. Entra na área e na hora do chute, Anderson, o zagueiro do 13, chega e tira o doce da boca do atacante da raposa. Thiago Trindade se esforça. Pega a bola já saindo no lateral. Cruzou na área. Emerson perdeu o que seria o empate da raposa no amigão. No lançamento de Ivaninho para Varley, o zagueiro Emerson da raposa quase faz o gol contra. Pantera tirou a bola com os olhos. E foi isso no primeiro tempo. O segundo tempo começa. A zaga do campinense dá bobeira. E Ferreira recupera dentro da área. Chuta. A bola passa perto da meta do goleiro Pantera do campinense. O 13 tem escanteio a seu favor. Selico cobra na cabeça de Varley. Ele toca na bola. E passa muito perto da meta defendida pelo goleiro Pantera. Aos 17 minutos do segundo tempo, olha só que jogada. Nerilon cruza pela direita. Elvis pega de primeira. E faz um golaço. Empatando o jogo no amigão. Agora o campinense tem um. O 13 também tem um. A bola é tocada para Nilson Segipano. Ele e o goleiro Marcelo. O atacante digna o goleirão. Mas na hora de finalizar, faltou perna. E o goleiro Marcelo se recupera na jogada. Contra-ataque do campinense. Marcelinho cruza na cabeça de Nerilon. Marcelo Galvão faz uma defesa milagrosa. Defendendo o que seria o segundo gol da Raposa no amigão. Doda entra pela direita. Toca para Alberto. Ele diba o zagueiro. E bate. A bola passa perto do gol de Pantera. Termina o jogo. Campinense 1, 13 e 1. É um jogo truncado. É um jogo marcado. É um jogo que você tenta aproveitar o máximo possível o erro do adversário. O adversário também tenta aproveitar o máximo possível o seu erro. Eu acho que foi um bom jogo. digno de um clássico dos maiores. Foi um jogo disputadíssimo, como eu esperava. O time do Campinense mostrou toda a sua qualidade. E o time do 13 fez uma grande partida. Acredito que esse primeiro jogo era um jogo a ser mais estudado. Porque a gente sabe que era apenas o primeiro tempo da decisão. Acho que os times guardaram mais as armas para a segunda partida de domingo. E o time do Campinense mostrou.